Música Ela não tentou falar Sentar um pouco e conversar O que mais me enrola o espaço Onde vindo a espalha Seu meu amor não vale Você é o que não vale Mas eu sei que é do que não vale É que teu amor não vale Conversar e se explicar A minha mente se que eu tenho neste Não vale a pena se enfare Fica as tuas costas de matar Do que mais 120 anos Eu nunca te acreditare Fica as tuas costas de matar Como te mentires Da-me-do-é 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 Dê-me-do-é Se apagarem você tem sol Da-me-do-é Amor e vem, amor e vem, juro que não vou tomar Se é pra sofrer me deixa só, casa e faz, casa e paga Espero que tu vai sofrer, como tu me fez sofrer Não vou também querer, dá-me doer Dá-me doer, dá-me doer Me adorar da intenção, dá-me doer Dá-me doer, dá-me doer, dá-me doer Dá-me doer, dá-me doer, dá-me doer Thank you!